Boa tarde galera massa, galera do canal Feiras e Eventos, Wilson Souza Variedades Beijão, boa tarde a todos vocês aí, uma satisfação imensa da mais uma vez com vocês aqui Dessa vez aqui galera, na Serra do Cavaco 2, mostrar a vocês aqui um terreno à venda Terreno, show de bola, são 15 tarefas galera, show de bola, o preço bem da hora 15 tarefas, 15 mil reais, pedindo o terreno aqui do nosso amigo João Lembrando a vocês que não tem água, é só o terreno mesmo, a energia passa por dentro, tem ponto de energia Água aqui só se furar poço ou de armazenamento Ponto de energia ali, vocês viram ali já, um show de bola o terreno aqui, viu Chegou no canal aí, senta o dedo no like, curte e compartilha o vídeo, o vídeo não vai ficar muito, muito, muito legalzinho Porque o sol está meio quente, ali pega as torres do vento, vocês já estão vendo nos fundos ali ó Bem ali ó, nos fundos, eu pego o Piauí, pega ali as torres do vento Um forte abraço aos parceiros do canal, Pedro Florencio, minha amiga Dica de Margarida E a todos que fazem parte do grupo Feiras e Eventos e o canal Feiras e Eventos Sinta todos abraçados aí, de coração Vamos aqui o passo a passo aqui do terreno 15 tarefas No valor de 15 mil reais a pedida aqui Um show de bola e um show do terreno Terra bem descansada pra trabalhar Vocês vão ver no passo a passo aí como é boa de milho, feijão, mandioca e etc Terra bem na hora pra quem quer trabalhar 4 quilômetros, galera, pra BR-316 E no mínimo de 15 a 16 quilômetros pra cidade de Araripina Um show de bola, um show do terreno, viu Aqui começa o terreno, vai tela no sertão lá embaixo Até lá, ver se dá de ir, ó Até lá, ó Uma vista da hora do terreno de lá, viu Terreno todo Bem descansado, bom pra trabalhar, viu Um show de bola, um show do terreno Vou pegar uma imagem de uma sombra, pega mais melhor, galera Vou mostrar aqui o terreno por onde passa É porque não tá bem lembrado e eu me esqueci de ler lá no documento É mil e poucos metros de comprimento Com 32 de largura, hein 32 metros de largura e mil e tanto 15 tarefas Bem da hora, viu Aí pega aqui, porque não dá de ver, galera A extrema é essa daqui, ó Aí desce Um show de bola, um show do terreno Esse daí era do senhor, o senhor vendeu, foi? Foi Era dezoito tarefas no caso É Vendei três pra cinco Aí ficou quinze, né Olha, galera, pra você ver a terra bem da hora, ó Um show de bola, viu Vamos aqui o passo a passo do vídeo pra vocês Se inscreva, curta e compartilha o vídeo Olha que imagem da hora, galera A BR-316 passa lá, ó Aí entra mesmo ali assim pra vir pra cá pro terreno, ó Galera, aqui é a BR-316, vou mostrar aqui a entrada que dá acesso lá Olha o terreno Bem da hora, viu Aqui é essa subindo aqui No sentido da Araripina, aqui, ó Entra pro terreninho aqui, ó Pra cá, no sentido da Marcolândia, no Pio aí Descendo pra cá Olha, galera, a estrada aqui dá acesso a Araripina, ó Essa daqui, ó E essa daqui dá acesso ao terreno Essa estrada aqui, o sol tá meio Meio quente, um pouquinho de frente com o sol, ó Bem vistoso o lugar, ó Bem da hora Tem várias chacras, bem Show de bola, ó Parque de vaquejada, aqui na entrada Não tem errado Você vinha de frente com o parque de vaquejada, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui o terreno não tanto trabalhado, é assim mesmo É só o mato mesmo Quando você cultivar ele, aí fica diferente, ó Parque de vaquejada E aqui a estrada principal Que dá sentido da Araripina Estrada bem da hora, boa, viu Quatro quilômetros pra chegar ali na BR-316 Mostra mais uma vez aqui a entrada, ó A estrada é boa Bem da hora, viu Olha, galera, a terra é pra cá, ó Vamos ter esse matinho aqui, ó A divisa e esse feijão aqui, ó Bem da hora A terra boa de legumes, ó O terreno da vizinha aí, ó O milho e o feijão, como é que tá, ó É mais de mil metros, né, sumo, de comprimento? É mais de mil metros de comprimento, né? E a largura é qual? Quinze tarefas, é isso? Quinze tarefas, galera Show de terreno Vai ficar as imagens muito boas, galera Aqui O sol tá quente O solzinho tá bem esperto Chegou no canal aí Senta o dedo no like Curta e compartilha o vídeo Dá o feijão, galera Como tá da hora Chega tá espelhando O solzinho tá bem esperto E mais da hora Lugar bem chovedor Tem chuva por lá Tá todo de mato Galera, tem que dar uma roçada Pra ficar mais legal Sítio Serra do Cavaco Aqui é município de Aralipim, né seu irmão? Município de Aralipim aqui? Município de Aralipim, é sítio Serra do Cavaco 2 Pernambuco Terra boa de pátio, galera Capinha é boa demais Pra gado, ovelha, como esse pendão O gado, como tudo nele Seca Terreno bem comprido Aqui é a macaxeira Bem da hora aqui Terreno bom de mandioca Olha galera, aqui é daquele mato lá que eu mostro dando a vocês Vou mostrar a vocês dando as ovelhas Aqui ó O jacarandá É a mata dele aqui Terra boa de mandioca, de feijão, de milho Show de bola Não vai dar doida lá no fim galera Porque tem um mato ali, um mato danado Não vou até ali, mas Mais radiante Vou mostrar pra vocês, ó A mandioca como é boa Show de bola galera Show de bola galera Se inscreva, curta e compartilha o vídeo aí galera Terra boa de trabalha, terra descansada Aí quanto é que o senhor João tá pedindo mesmo aqui, senhor? Quinze mil, é? Quinze mil, é isso? Não é? É quinze mil o senhor João tá pedindo, né? É Ó, quinze mil reais galera A tarefa é muito barato, viu? Quinze mil, barato mesmo Pegando um pouquinho de vento galera Porque ali já pega as torres do vento Vocês estão vendo, ó Mesmo ali as torres, ó Dá um zoom pra vocês verem, ó Olha lá as torres, ó Olha lá Ó galera A gente tá revoltado aqui Porque daqui pra ali o mato é Pegou um pouco meio fechado Só dava de esforço com o drone, ó Tem uma reserva ali de umas oito tarefas ou mais Então aí vai voltar daqui Vamos lá pro outro lado Na outra extrema Tem que passar ali, ó Aquelas árvores ali descendo, ó Aí tem o talhado Que a pessoa conhece aqui Uma talhada O sertão lá embaixo Aqui já fica em cima da serra O sertão da Sambambaia Voltando pra cá Olha galera O ponto de energia é bom ali, ó Energia passa por dentro, ó São 32 metros de largura Com mil e tantos de comprimento Que não tá bem lembrado Tá no documento É só 15 tarefas Porém não tem escritura É só Compras e vendas O carro Tem terra, ó É só o caminho Não fez uma terra ainda Mas é bem desenroladinha, né Bem desenrolada a terra Pode comprar sem medo Que é um show de bola, viu Sinto Serra do Cavaco 2 No Pernambuco, Cararipina Show de bola Galera, aqui mesmo Eu sempre mostro pra vocês O Maracujá Bastante rica nessa região Olha que maravilha de flor Um show de bola Linda, lindíssima Maracujá vai muito pra Bahia, né A galera aqui a junta Pra levar pra Bahia Olha Show de bola, viu Isso deu uma delícia Um suco, um sorvete Saudável demais Aqui chama o Maracujá do Mato, galera Tem muito, né Tem muito jacarandá, galera Olha que eu mostro pra vocês sempre, ó Tendo isso aqui Ovelha, gado Não passa fome não, viu Não tem um tempo de seco Lá na minha propriedade Eu sustentei umas vacas Com essa árvore aqui Chama o jacarandá Eu mostro sempre pra vocês lá Dando as ovelhas Que elas adoram, viu É bem da hora Tem muito aqui Terra bem descansada Boa de mandioca Boa de tudo, galera Que você plantar Não tem uma pedra pra remédio, né Terra toda macia Toda tratorável 15 mil reais É um precinho da hora Preço imperdível, viu Oportunidade única Cara, o vizinho aqui, ó Ali já tem uma mandioquinha Como você tá vendo As carreirinhas aqui, ó Bem da hora Olha o vizinho ali Do outro lado Já tem uma roça Do outro lado Cria gado E aqui é a macaxeira Essa chama mandioca mansa Aqui é a macaxeira Feijão de pau, galera Vocês tanto cobram pra eu filmar Olha, gostoso demais Com a carninha de porco Aqui chama feijão de pau Andu, ó Veja que maravilha Quando a macaxeirinha Pega bem Pega, senhor Olha a maravilha aqui, ó Morar no sítio É tudo de bom É só fartura, viu Olha Que alegria O que eu dei Ele não trabalha, galera Aqui Porque ele tem outras propriedades Lá perto de mim Aí não Já tem mais terra Não tem como vir trabalhar Aqui É um pouco distante dele lá Aí ele tá vendendo aqui Não é por causa de mau vizinho Nem nada, não Gente boa, né, não? Essa terra é boa Terra é boa de trabalhar Vistosa Terra descansada Vou deixar o nome de contato aí Na descrição do vídeo Só vendo dinheiro ou troca Algum carro, alguma moto Troca em carro, troca em moto Venda e troca, galera Um show de bola Vamos ver desenrolado Tchau Tchau